Esse poma estava patrulhando quando avistou uma onça-pintada e não hesitou em atacá-la com todas as forças. O poma já chega rolando no chão com a onça. Os dois animais ficam trocando patadas e mordidas aterrorizantes. Mas após uma luta muito longa, a onça-pintada desiste da batalha, dando a incrível vitória para a agressividade do poma.